Música Lei atualizada prevê multa de até 20 mil reais para quem maltratar animais. TRE lança aplicativo que faz leitura de votos computados em cada boletim de urna. Tem ainda o Tiago da Luz, as redes sociais, o Marcelo Espinosa da Agência L e muito mais. Fique com a gente porque o Primeira Hora já está começado. Música Olá, bom dia. A gente começa falando de maus tratos animais. Uma lei estadual foi atualizada e agora prevê multa de até 20 mil reais. Prestem atenção para quem abandonar, participar de rinhas e também praticar zoofilia. 20 mil reais. As informações com Rubens Cardiga. Desde o início do ano, a Diretoria de Bem-Estar e Animal de Florianópolis, órgão responsável por atender cães e gatos vítimas de maus tratos, registra aumento no número de animais abandonados. A profissional que atua na DIBEA elenca as razões. A gente tem notado esse aumento nas situações de abandono de animais. A gente chegou aí em algumas conclusões, sejam elas a crise econômica que o país vem passando, né? O aumento dos preços e do custo de ter um animal de estimação hoje. Então, isso tem interferindo na negligência e no próprio abandono. Bem como a falta de tempo da população no pós-pandemia, então retornando os trabalhos, as pessoas acabam ficando menos tempo em casa e acabam vendo que não tem disponibilidade de tempo para aquele animal que adotou quando estava em casa, tipo, com bastante tempo livre. Uma lei aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado incluiu o abandono na lei de maus tratos de animais. Mas, segundo DIBEA, o desafio agora é a comprovação do abandono e a penalização das pessoas que cometem esse tipo de crime. Luísa detalha as formas de atuação do órgão que hoje abriga 200 animais, 80 a mais do que o número de vagas oferecidas, e que estão prontos para serem adotados pela população. Mas esses vítimas de maus tratos ou atropelamento ou gravemente feridos em via pública. O critério que a gente utiliza para fazer esses resgastes são os chamados, né? Chamados esses vindo da Polícia Militar ou da Guarda Municipal ou até do próprio munícipe que presencia uma situação de um animal que esteja realmente em risco iminente de morte ou precisando muito de atendimento veterinário. A DIBEA também presta atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda da capital. É preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Outra ação importante é a castração. A gente aqui fornece castração gratuita para todos os munícipes de Florianópolis. Só vira agendagem. A gente também está com a unidade móvel nos bairros. Então a gente está fornecendo bastante castração aí. Basta a pessoa querer. Emendas parlamentares destinam recursos para a construção de um núcleo de inovação, ciência e tecnologia em Santa Catarina. Veja na reportagem de Paulo César. Santa Catarina é o quarto estado que mais produz leite no Brasil. A estimativa é de quase 3 bilhões de litros por ano. O cenário exige mais qualificação profissional e qualidade no produto. A necessidade de potencializar a produção catarinense fez com que a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa discutisse a importância de se ter um laboratório no estado. A Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, participou de reuniões e o que era para ser apenas um laboratório vai dar lugar a um núcleo de ciência, tecnologia e inovação do leite no estado catarinense. A ideia aqui é que a universidade esteja coordenando, junto às demais instituições, enfim, as cooperativas, agroindústrias, os produtores, a SIDASC, a própria EPAGRE, para melhorar também a cadeia produtiva do leite. Será feita a capacitação também de produtores para a melhoria dessa qualidade, universidade, cursos para a questão de melhor competitividade, administração da propriedade. Então, tudo isso está envolvido a universidade e outras instituições. O núcleo será construído em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. A região é responsável pela produção de pelo menos 70% do leite catarinense. O investimento da UDESC deve chegar perto de 10 milhões de reais e parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares garantidas pelos deputados estaduais. A estrutura de cerca de 4 mil metros quadrados deve ficar pronta em pelo menos um ano e meio. Para quem produz, a iniciativa deve fazer toda a diferença para ampliar possibilidades no campo. É o caso de Rafael e o marido, que trabalham com gado leiteiro em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. Para eles, com o laboratório, não só grandes produtores serão beneficiados. A implantação desse projeto, desse laboratório, eu acredito que vem só agregar valor para a nossa produção. Hoje a gente produz 17 mil litros de leite por mês e ganhamos 13,49 litros. Então, a gente saber que tem mais uma ferramenta a nosso favor é muito gratificante, essa valorização do pequeno e do grande produtor rural. Especialistas vinculados à UDESC afirmam que o núcleo deve melhorar a produtividade, garantir inovação, competitividade e eficiência ao setor. A estrutura também deve agregar valor à rota de integração da faixa de fronteira, que inclui pelo menos 82 municípios. No entanto, o reitor da UDESC destaca que, mesmo sendo implantado no oeste catarinense, os serviços do núcleo devem atender municípios de outras regiões produtoras de leite. Como Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. A cidade vizinha é Presidente Getúlio, que produz cerca de 36 milhões de litros por ano e se consolida como segunda bacia leiteira do estado. Outras regiões, inclusive o Planalto Catarinense, a região serrana, não é mesmo? E também a região do Alto Vale. A UDESC tem unidades, centros de ensino distribuídos pelo estado de Santa Catarina. E as entidades que estão junto, as instituições, o PAGRE, o SIDASC também. Então, com certeza, nós avançaremos sim em outras regiões do estado com esse projeto. O núcleo de tecnologia do leite deve ampliar a diversificação do mix de produtos lácteos e a estrutura será dividida em três setores para melhorar a resposta. 1. O laboratório de qualidade do leite. 2. Indústria de lácteos em escala piloto. E 3. Laboratório de pesquisa e inovação em leites derivados. Quem está chegando com as últimas notícias das redes sociais da Alesc é o Tiago da Luz. Quais são os destaques, Tiago? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha a primeira hora. Bem, eu começo a minha participação trazendo uma pergunta. Você sabe com quantos anos alguém pode se candidatar ao cargo de deputado estadual? Nós temos dois conteúdos bem bacanas sobre a participação do jovem na política e respondemos essa pergunta que é uma dúvida de muita gente. Qual a idade mínima para os cargos eletivos? Nós também ressaltamos a importância da participação do jovem no processo político e os números recordes dos jovens que irão votar pela primeira vez nas eleições deste ano. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos dois programas de incentivo para a galera que quer saber mais sobre política que é o Parlamento Jovem e a Câmara Mirim desenvolvidos pela Escola do Legislativo. Então, bora conferir o nosso conteúdo? É só acessar a arroba Assembleia SC e participar. Eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigadão, Tiago. E depois do Tiago, vamos saber da previsão do tempo para hoje aqui no Estado. Depois de um feriado com friozinho, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e temperaturas mais altas. No Oeste, Serra, a máxima pode chegar a 28 graus. No Sul, 24. Na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, 27 graus. E no Norte, os termômetros podem chegar a 26 graus. A seguir, vamos falar de eleições com Marcelo Espinosa e mostrar um aplicativo lançado pelo TRE que faz a leitura dos votos computados em cada boletim diurna. Até já. De volta com o Primeira Hora. E foi prorrogado até o dia 12 de setembro o prazo para que transportadores autônomos de carga façam autodeclaração do termo de registro. O anúncio foi feito pelo Ministério do Trabalho. Sem esse documento, o caminhoneiro não conseguirá receber as parcelas do auxílio caminhoneiro. Devem fazer autodeclaração os profissionais com cadastro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. A autodeclaração pode ser feita pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br. Assim, quem fizer o procedimento entre o primeiro prazo, que foi no dia 29 de agosto, e a prorrogação, dia 12 de setembro, receberá as três primeiras parcelas do benefício juntas no dia 24 de setembro. Quem já tinha acesso ao benefício, receberá normalmente a terceira parcela na data. Está chegando a hora. As eleições estão próximas e o Tribunal Regional Eleitoral já começou o treinamento presencial para os mesários que irão trabalhar no primeiro turno das eleições. Com a aproximação do dia das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de treinamento para os mesários. Durante dois dias, os presidentes de sessão vão ter contato com as principais orientações e procedimentos que visam garantir o exercício tranquilo do voto em 2 de outubro. A gente tem uma parte inicial, onde são repassados para eles o que é as novidades dessa eleição. Inicialmente, eles têm um contato com a nova urna eletrônica, o que você tem de mudança em relação ao equipamento em si. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o que mudou na dinâmica do procedimento em si. E, ao final, a gente tem uma parte prática, em que eles podem vivenciar aquelas situações em que eles estão ali sujeitos a viver no dia da eleição. A atualização das urnas eletrônicas trouxe novidades. Você tem um leitor biométrico, mais célebre, você tem uma tela de touchscreen no terminal do mesário, você vai ter ali a indicação para o mesário dos cargos em que o eleitor está votando, como forma de auxiliá-lo para aquele eleitor que possivelmente pode ali ficar confuso, que venha dizer que está voltando para um candidato, mas na verdade não está aparecendo a foto do outro. Então, aquele mesário vai ter, inclusive, essa indicação no LED do equipamento, para qual cargo o eleitor de fato está votando. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral volta a realizar treinamentos de forma presencial. É o caso desses cerca de 400 presidentes de sessão que vão atuar na 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis, da mesma forma que serão capacitadas online e presencialmente as 65 mil pessoas que permitem a realização das eleições em Santa Catarina. Chegamos a um momento muito importante, que é o treinamento das pessoas que vão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Normalmente são pessoas experientes, que já trabalharam em outras eleições, mas que sempre precisam de atualizações para receber as últimas informações da Justiça Eleitoral. É parte do treinamento uma nova determinação do TSE, que proíbe que o eleitor leve o celular para a cabine de votação. A principal recomendação é em função do sigilo do voto, então em todas as eleições sempre tivemos preocupação com o sigilo do voto. Como hoje o celular é de uso comum entre as pessoas e também o título do eleitor está no celular, então nós vamos ter uma organização para que esse celular fique depositado enquanto o eleitor vota e mantenha-se o sigilo da votação. E o TRE vai lançar nas eleições deste ano um aplicativo que efetua a leitura dos votos computados em cada boletim de urna e ainda permite que todas as informações sejam consultadas no celular do usuário. Mas que aplicativo é esse? Quem o vai contar e trazer os detalhes é a Maria Helena Salles. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QR Tote. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code que é constante de cada um dos boletins de urna, essas informações vão ao mesmo repositório e a partir de lá você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QR Tote é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com o sistema Android. Os eleitores que têm celulares com o sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar. A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público que é o fiscal da lei e que ele pode fazer essa checagem porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai atuar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação e que contém os votos depositados para cada candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em branco e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Tote. O papel da Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Tote foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular, tantos quanto ele ler. Essas informações depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou e ver que são as mesmas informações. É mais uma prova da lisura do processo. Ainda falando de eleições, o Marcelo, da Agência L, traz esclarecimentos sobre um assunto que gera muitas dúvidas, os votos brancos e nulos. Bom dia, Marcelo. Olá, Cláudia. Olá quem nos acompanha pelo Primeira Hora. O nosso assunto hoje são os votos brancos e os votos nulos. Em época de eleição, a gente geralmente ouve falar, você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar sobre isso, de que se numa eleição a quantidade de votos nulos e brancos for mais da metade dos votos, a eleição é anulada. Porém, isso não procede, isso é mentira. A eleição será validada mesmo que o número de votos brancos e votos nulos seja mais da metade dos votos computados ao total. Vamos saber um pouquinho sobre essas definições. Primeiro, o voto nulo é aquele voto que o eleitor dá quando ele tecla um número de um candidato ou de um partido que não existe e confirma, aperta a tecla verde. Esse voto é contabilizado como voto nulo. O voto branco já tem na urna eletrônica uma tecla em que o eleitor pode aplicar diretamente, apertar diretamente essa tecla branco, confirmar e aí vai votar em branco. Na prática, os dois votos são entendidos como uma forma do eleitor expressar uma insatisfação com os candidatos, com os partidos políticos ou mesmo com o sistema eleitoral. Só que, mesmo que haja um número de votos brancos e nulos superior à metade de votos totais, não se anula uma eleição por causa disso. Esses votos brancos e nulos deixam de ser utilizados, por exemplo, para o cálculo das quantidades de candidatos eleitos para a Assembleia, para a Câmara dos Deputados. Não entram, por exemplo, no cômputo de quem vai vencer uma eleição para presidente. Porque a eleição para presidente ou para governador, por exemplo, ela pode ser definida em primeiro turno se um dos candidatos tiver metade mais um dos votos válidos. Ou seja, mesmo que o eleitor vote nulo ou branco, isso não vai interferir nessa conta final que vai definir quem serão os eleitos no próximo dia 2 de outubro ou, se tivermos segundo turno, no dia 30 de outubro deste ano. O site do TSE, que você acompanha o endereço aqui, tem todas as informações sobre esses boatos, essas notícias envolvendo as questões do voto branco e do voto nulo. Eu volto com você, Cláudia. Depois de todos esses esclarecimentos do Marcelo, a gente encerra a primeira hora de hoje. Bom dia para você e até segunda-feira. Tchau.